Só que na cara informática você leva um equipamento completo e não gasta nem mil reais. É verdade, não é? É verdade. Olha, você leva esse equipamento aqui, é um Pentium... Pentium 200 com 16 megas de memória, HD 2.1, placa de vídeo de 1 mega, monitor 14 colorido. O preço? 999. Não gastou nem mil reais. Gostaram? É, e tem assistência técnica, garantia pra você. Cara informática, se você quer que entregue, pode entregar. Entregamos em qualquer local. É, muito bem. Outra configuração. Esse mesmo Pentium 200, mas com o kit multimídia e a fax modem também. Muito bem. R$ 1.369 a vista, ou 7 de 226. Aí vai o kit 24 velocidades e a fax modem R$ 33,600. Isso. Muito bem, preço legal, né? Vamos fazer um equipamento completo agora? Então é esse aqui, esse é um Pentium... 233 com 32 megas de memória, HD 2.1, placa de vídeo de 2 megas, monitor 14 colorido, com o kit 24 velocidades e a fax modem R$ 33,600. E o preço nem assim? R$ 1.680 a vista, ou então 7 de 277. Acompanha pra você jogos, o estabilizador, capas, vai tudo o que precisar. Fora de internet. E a promoção do Pager. Se você precisa de ir pra família toda, 1, 2, 3, 6 Pager, compra o equipamento, vai levar. Pode levar quantos quiser. Muito bem. É só aqui na Carta Informática. E se quiser, entrega pra você em São Paulo. Segunda a sábado, das 9 às 18, fica na rua Batista da Mata 45, a altura do 3.362 da Voluntários da Pátria, né? Isso. Chega nessa altura, pega a esquerda, depois a direita, já tá na rua. Telefone. 6950-6125. Carta Informática, ligue já.